Após polêmica por ignorar Davi, Paulo Ricardo promete abraço no campeão do BBB 24. Cantor comentou a vitória do baiano e deixou uma mensagem de felicitações. Paulo Ricardo, voz da música de abertura do BBB, foi atração da festa do reality show no início de março. A participação dele, entretanto, repercutiu negativamente, devido a um momento em que ele abraça todos os participantes presentes, mas ignora Davi. Nesta terça-feira, 16, após o baiano vencer o BBB 24, o cantor falou sobre o ocorrido. No Instagram, Paulo Ricardo compartilhou um trecho em que Davi faz um brinde com ele durante a polêmica apresentação na casa. Na legenda, o cantor declarou carinho aos participantes da edição e fez um destaque ao campeão. Mais uma edição chegou ao fim, suscitando paixões e discussões, para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online. Nós temos quatro lojas parceiras, uma. Delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Com sangue, suor e lágrimas, eu gostaria de parabenizar a todos os participantes deste intenso BBB 24, e em especial o grande vencedor desta edição, Davi. Que sua estrela continue a brilhar e a conquistar vitórias como a de hoje, começou. Na sequência, Paulo disse que não teve intenção de ignorar o abraço em Davi durante sua apresentação no programa, e prometeu que o fará em outras oportunidades. Pra você, Davi, que tantas vezes me emocionou cantando o tema do programa, deixo aquele abraço, que sem querer acabei não dando, mas que certamente não faltarão oportunidades para fazê-lo, e um. Brinde. Saúde e sucesso. Finalizou o cantor.